É a essência da adoração que muda a história Como pode Deus pegar um jovem há seis anos atrás E fazer o que está fazendo na minha vida Me dar um projeto, me dar uma igreja, uma revista É a essência da adoração Não tenho explicação, não tenho estudo Não tenho ontologia Não tenho parentes grandes Alá Sônica Mas eu tenho um Deus que é grande Eu tenho um Deus ainda que cumpre promessa Amém